O Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, divulga a realização de um novo concurso público, tendo como objetivo o preenchimento de 11 vagas, além da formação de cadastro reserva, para profissionais de níveis médio e superior. As inscrições poderão ser realizadas do dia 4 de agosto de 2022 até o dia 12 de setembro de 2022, pelo site do Instituto Nosso Rumo, com taxas de R$ 57,10 a R$ 73,10. O concurso público terá o prazo de validade de dois anos, prorrogáveis por igual período, a contar da data da homologação do certame. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição, para ter acesso ao edital completo e material para todos os cargos deste concurso.